De volta com o Terra Viva, Debeona TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Maschio, agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E nesta sexta-feira, que foi a fechadeira da semana e também da metade abrideira de fevereiro, que é o mês mais ligeiro do calendário, o nosso mercado pecuário continuou imbicado no rumo de descida da ribanceira, deixando assim confirmado que está aumentando a oferta de gado terminado. Logicamente que essa notícia estava sendo perfeitamente esperada, porque do mesmo jeito que fruta madura precisa ser colhida, boiada engordada também não vai ficar morando o resto da vida na invernada e uma hora vai ter de ser vendida. Agora, antes de se preocupar, para o companheiro boiadeiro, o caso é de assuntar e ficar vendo de que lado o vento está batendo, para ir vendendo de acordo com a sua própria conveniência, porque conforme já é da sabedência geral, a safra deve ser menor do que o normal, mais apertada do que o normal. E a carestia vai diminuir sim, mas não vai também ficar sobrando mercadoria. A preocupação maior continua sendo com o comportamento do consumidor brasileiro, que está ficando cada vez mais vasqueiro e alongado, enquanto o açougueiro continua padecendo de solidão, largado sozinho na porta do seu estabelecimento. Por conta do enfraquecimento da demanda no mercado de carne sem osso no atacado, o preço médio dos cortes comercializados caiu 1% nos últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já no comércio varejista, no mesmo período considerado, o caso foi de aumento, mas em porcentagens mínimas, com alta de 0,1% em São Paulo, de 0,2% nas Minas Gerais e de 0,3%, tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, com registro de 11 quedas e só de 6 altas. Seguindo o nosso roteiro costumeiro, o companheiro Vinícius Marra está pronto para fazer a recitação dessa lista para a atenção do amigo pecuarista. Começamos com as altas desta sexta-feira. No sul de Minas Gerais, o boi saltou para R$ 287,50, e a fêmea subiu para R$ 268,00, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Valorização geral também em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O boi vale agora R$ 287,50 e a vaca é negociada R$ 271,00. No norte de Mato Grosso, mais uma arribada dupla. O boi vale R$ 282,50 e R$ 272,00 para a vaca. Na capital do estado, Cuiabá, o macho bateu os R$ 290,50. Agora o oeste do Maranhão, com o boi sendo falado na base de R$ 271,00 e a vaca a R$ 256,00. A última alta ocorreu no sul do Tocantins, com a fêmea arredondando os R$ 270,00. Agora as derriçadas do dia. Em Barretos e Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca escorregou para R$ 278,00. No norte de Minas e também na capital Belo Horizonte, o preço da vaca também foi o mesmo, R$ 278,00. Queda na rouba do boi em Goiânia, capital de Goiás. O macho vale agora R$ 287,50. No Rio Grande do Sul, foi o preço da vaca que caiu. No oeste do estado e em Pelotas, a fêmea está sendo negociada a R$ 8,85 o quilo vivo. R$ 265,50 se a cotação fosse por arroba. No sudeste de Mato Grosso, o boi escorregou para R$ 285,50. No noroeste do Paraná, mais uma queda dupla. O valor do boi caiu para R$ 290,50 e o da vaca para R$ 275,00. Em Redenção, no Pará, a vaca arredondou para R$ 270,00. Terminamos as cotações com o Rio de Janeiro, que teve queda também no preço da vaca, avaliada a R$ 268,00.